Download e instalação do Mobiload. M-O-B-I-L-O-A-D. Vá até a sua loja de aplicativos. Procure por Mobiload. Clique no ícone do aplicativo e faça o download. Em seguida, clique em Abrir. Download do arquivo de acessibilidade. Menu inicial. Clique Pesquisar. Títulos disponíveis aparecerão na tela. Clique no título desejado. Aparecerão arquivos de acessibilidade disponíveis para aquele título. Legenda, audiodescrição e libras. Selecione a acessibilidade que deseja. Espere o download. Em seguida, clique em Voltar. Sincronização. Dentro da sala de cinema e com o filme se iniciando, acesse a tela inicial e clique em Coleção. Selecione o arquivo de acessibilidade que deseja. Caso seja a primeira vez que utilize o aplicativo, será solicitado que o usuário permita que o aplicativo grave áudio. Clique em Durante o uso do aplicativo. Na segunda mensagem, aceite a permissão para o aplicativo acessar fotos, vídeos, músicas e áudios. Clique em Permitir. Na sequência, aparecerá um texto na tela, sincronizando. Dentro de alguns segundos, a acessibilidade solicitada aparecerá na tela. Mobiload. site Mobiload.net Disponível em Play Store e Apple Store. Música Música